Fala galera, sou o R2 Sonic e se não tem, vou trazer mais um vídeo aqui pro canal E galera, Sonic 3 o filme tá prometendo aí, Batalhas de Sonic vs Shadow Bom, o filme não vai trazer só isso, mas também vai trazer a história do Shadow E também do passado dele E é isso que eu vou falar nesse vídeo, mas antes de começar Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho Pra você não perder nenhum conteúdo sobre Sonic E vamos tentar bater a meta de 700 inscritos E prometemos que esse ano chegaremos aos 1000 inscritos E agora chega de rolação e vamos logo começar o vídeo Mas antes, roda a vinheta aí, produção Bom galera, começa com um homem chamado Dr. Jared Hugo Robotnik E ele queria ajudar o mundo com a sua inteligência E ele também tinha uma neta chamada Maria Robotnik Que ela tinha uma doença que impedia de ela respirar no planeta Terra Então, o Jared viu a situação que tava acontecendo Então ele decidiu criar os restos que ele tinha De algumas coisas aí E decidiu criar o projeto Shadow Que conhecido como a forma de vida suprema Então, o Jared viu por ali Um... um cometa de alienígena E lá ele conheceu o Black Doom Então, ele fez um acordo lá com o Black Doom Pra dar o DNA Para o Shadow Para o que ele tava criando Mas o Black Doom Deu uma proposta para ele O que vai acontecer no futuro Então, o Jared não tava nem aí E aceitou a proposta Então, foi aí que Shadow nasceu E bom, galera O governo ficou sabendo disso E eles não queriam trabalhar Quer dizer, eles não gostaram da ideia Da ideia De trabalhar com um projeto Que tem um DNA de alienígena Então Eles mandaram os soldados Zagan Para evadir lá A nave do Robotnik E bom, galera Os soldados Zagan acabaram vendo eles Então, Shadow pega a Mãe Maria E sai correndo Para até o final No último cômodo Então, foi aí que A Mãe Maria não teve escolha E decidiu colocar Shadow numa cápsula Para enviá-la na Terra Então, foi aí que Mãe Maria bateu as botas Mãe Maria! Por favor, Shadow Mãe Maria! É, a história é meio triste e boa ao mesmo tempo Então, galera Shadow Então, Shadow Esperou 50 anos para ser despertado Pelo Dr. Eggman O que? É aquele ourito? Como se atreve a encarnar Seu ourito? Espera aí Você não é Sonic? Meu nome é Sombra Você me acordou de um estado de animação suspensa E eu sou muito grave E para demonstrar minha gratidão Estou às suas ordens Que é o Que é O neto do Jared Robotnik E você deve estar se perguntando Mas aí, Rilas E Qual é a importância da história do Shadow? Pessoal, tipo assim Se o Shadow não existisse A Mãe Maria já teria morrido, cara Porque ela estava morrendo lá Daquela doença E também, cara Lá naquela batalha final de Sonic De Super Sonic e Super Shadow Lá no combo Zillard Quem pediria lá? O Sonic precisaria de ajuda, cara Para teletransportar aquela coisa gigantesca lá E, cara Eu acho isso muito importante Para a história do Shadow E também para o filme E eu espero que eles coloquem A história do Shadow no filme, cara Senão o filme vai ser uma droga O filme vai ser uma porcaria, mano Mas, bom, galera Foi isso Que eu tive para falar, né Mas, bom, galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que tenham gostado Se gostaram, se inscrevam no canal Ativem o sininho Para você não perder nenhum conteúdo sobre Sonic E vamos bater a meta de mil inscritos ainda desse ano Então é isso, pessoal Até no próximo vídeo E falou